Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. A historinha de hoje é da turma do Penadinho, o homem perfeito. Olha, duas mulheres lindas ali, parece que são amigas, hein? Porque uma chega falando assim, Dolores, há quanto tempo? Aí a Dolores pergunta, você está tão alegre assim por me encontrar? Aí a amiga fala, pra falar a verdade, não, estou namorando. Ah, não diga, Celina, falou a Dolores. Aí a Celina, digo sim, ai, ele é demais. Parece que a amiga ficou meio com ciúminhos, né? Hum, você é suspeita para falar que ele é demais. Aí a amiga bota a mão na cintura. Por quê? Não acredita? Aí a Dolores, bem, é que quando você está apaixonada, aí a Celina, vou te cantar como que ele é. Ih, fica ali flutuando cheia de coraçõezinhos. Ai, ele me deixa nas nuvens. Aí a Dolores, hum, então ele é um anjo. Conta como ele é, vai, conta. Hum, você está muito interessada, hein, Dolores? Ah, imagina, Celina, sou sua melhor amiga. Aí a amiga responde, hum, olha só, vou te contar. Ele é alto, bem alto. Aí a amiga já fica assim, uau, imaginando um cara bem alto. Aí ela continua, tem os braços de um campeão de boxe. Ó, super musculoso. As pernas musculosas de um maratonista. Ah lá, que pernas bonitas ali. O tórax, definido como de um halterofilista. Ah lá, cheio dos gominhos. E ainda ele é inteligente, pois possui o cérebro de um matemático. Os olhos são expressivos, como os de um modelo sueco. O nariz, bem pronunciado, como de um grego. Gente, mas que misturada, né? Os lábios grossos, como os de um índio. Os cabelos finos e macios, como os de uma criança. Ai, você é uma mulher de sorte, disse ali a amiga. Ai, a Celine, obrigada. Ai, a amiga diz, adoraria conhecer seu novo namorado. Ai, a Celine, hum, espera um pouquinho. Dolores, este é o meu namorado. E, pela cara da Dolores, parece que o cara não é tudo isso, não. Gente, é o Frank. Ai, a Dolores fica desesperada. Oi. Ai, a amiga, seu nome é Frank. Ai, o Frank, oi. Ai, passam por ela. Tchauzinho, vamos ao cinema. Ai, a amiga fica assim, tchau. Ai, de repente, um cara ali, né? Parecendo um cientista maluco. He, 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 he. Gostou? Fui eu que fiz. Quero um pra você. Ai, a amiga vai saindo assim, de fininho. Não, obrigada. Não sou assim, tão exigente. Ai, gente, mas também não gostaria não, hein? Preferi um cara normal, né, galerinha? Ai, 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 ui, ui. Que doideira. Ainda bem que ela não saiu correndo, né? De medo. Que historinha, hein, pessoal? Eu gostei. Quem gostou também, se inscreva no canal. Continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. E um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua. Tchau, tchau. Tchau.